Alex é motorista de aplicativo há três anos. Assim que soube do curso de primeiros socorros oferecido pelo SAMU Natal, correu para garantir a inscrição. Pode ser que aconteça dentro da minha casa, pode ser que aconteça com o passageiro, pode ser que aconteça com pessoas que estão passando na rua e eu possa vir ajudar. Edil é coordenador de esportes em uma escola particular de Natal. Como trabalha diariamente com crianças e adolescentes, ele resolveu aproveitar a oportunidade de expandir os conhecimentos na área de primeiros socorros. Na escola que eu trabalho, como é um setor de esportes, sempre há situações que pode haver lesões, pode haver queda, pode haver machucado. A gente precisa realmente ter no mínimo, no mínimo, aquele primeiro, como diz o Lúcio, o primeiro, primeiro mesmo de socorro, para que a gente possa ajudar alguém em uma hora que não tem um especialista. O enfermeiro e coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU Natal explica que o curso tem como objetivo levar à população em geral informações básicas sobre primeiros socorros, com o ensino de manobras e o acionamento correto do serviço. Claro que todo mundo sabe chamar o SAMU, mas o curso orienta o que você tem que dizer quando ligar para o SAMU. Dessa forma, otimizar o uso desse recurso público, certo? E depois que você aprende a chamar o SAMU e saber o que vai falar, responder a telefonista, ao médico, aí agora você vai aprender a agir enquanto o SAMU não chega. O que é que eu faço enquanto o SAMU não chega? É isso que você vai aprender nesse curso. E dessa forma, você presta socorro em acionar o serviço, você presta socorro em fazer algumas atitudes básicas lá na hora da cena. A aula é presencial, acontece uma vez por mês e dura quatro horas. As inscrições podem ser feitas por meio de um link disponibilizado nas redes sociais do SAMU Natal. Às vezes a gente abre no Instagram e isso fecha em duas horas, fecha muito rápido. Então, frequentem sempre o Instagram para observar quando esse link sai. A gente precisa de ajuda de vocês no acionamento do serviço. Vocês podem ajudar vocês e ajudar o serviço também e quem está sofrendo lá na ocorrência.